Feche seus olhos Antes que eu te amasse, me amou primeiro Amor verdadeiro, lança fora o medo Seja o centro, Senhor, do meu coração Consagro a Ti meu viver Eu me revo a Ti Seja o centro, Senhor, do meu coração Consagro a Ti meu viver Eu me revo a Ti, Senhor Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória Levanta as Suas mãos e declare Entrego tudo em Teu altar Pra Teu amor anunciar Mais uma vez, declare Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória Entrego tudo em Teu altar Pra Teu amor anunciar Seja o centro, Senhor, do meu coração Seja o centro, Senhor, do meu coração Jesus Eu amo Tua glória 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 Entrego tudo em Teu altar Na Teu amor anunciar Pra Teu amor anunciar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Entrego tudo em Queu altar Pra Teu amor Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória Entrego tudo em Teu altar Pra Teu amor anunciar Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória Entrego tudo em Teu amor Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória Eu amo Tua glória